Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vlog e hoje vocês vão acompanhar um pouco da minha... o meu dia aqui na escola, ou seja, minha manhã. Vamos começar pela entrada. Vamos lá. Ativa. Passou. Sério? Eu tava fazendo. Cheguei na sala, vem que dá oi. Ninguém ainda. E aí já são quase sete horas. Quase. E eu achando que Flappy Bird era um joguinho viciante. Esse aqui tá muito mais. E... é isso, pessoal. Eu tava recebendo uma atividade de biologia, a professora tinha passado, mas eu terminei, então agora eu não sei fazer nada. Então eu vim gravar um pouquinho pra vocês. Mas... é isso. Dá um tour aqui pra vocês verem como é que é a sala. Ok? Olha só. Temos um quadro. Temos um quadro. Tô passando. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... OK? Então, até mais. Pronto. Agora é Recreio. Eu estou aqui sentado porque infelizmente eu esqueci meu fone e a pior coisa do mundo é você esquecer seu fone de ouvido. porque não tem o que fazer, né. Então eu estou aqui, quando mais acontece o Joginho do Demônio, chamado Geometry Dash, muito bom. E eu vou dar um tour aqui pra vocês, ó, pra vocês terminar a parte de trás, a escadinha. E aqui temos outra parte, a parte da outra escada, o lavador e tal, essa partezinha por aqui. Ficou sentado, pelo menos eu fico sentado, né. Olhem para essas duas pessoas, que ficam se elas são algumas ou não. Estamos de volta aqui com Dona Rachel, say hi Rachel, Fernanda e Mavi. Ok, Fernanda, mostre sua disposição para comer bolos. E aí, o que vocês gostariam de falar? Nada. Nada? E você Fernanda? Nada, os dois. Ah, estão só pra passar no vestibular e na escola. Ah, é, orem por ela. Você quer fazer o que, Mavi? Relações públicas. O quê? Relações públicas. Relações públicas. E isso ganha bem? É bem. E você Fernanda? Não sei ainda. Eu sou uma pessoa difícil. É sem futuro. Mentira! E agora uma garim, que ela é linda. E ela virou modelo. Perdi uma semana. Calma. Acabou o recreio. E aí, foi muito frio pra vocês hoje? Não! Essa daqui trouxe até uma vasilhinha, porque eu tentei dia dos pais. E eu sigo ela no Snapchat e eu vi muita comida. Então ela trouxe e muito bom. Já essa daqui quer comprar um maiô, né? É, vai dizer, né? E traz o Pascal. Mas é isso. Acabou o recreio e agora só o português. E quando sair eu volto pra falar com vocês. Tchau! Parece que aqui agora tá chovendo. Nem sabia. O cheirinho de chuva é legal. Tá legal. Agora tô saindo da escola. Vamos lá! E aí, galerinha. Gosta da aula de hoje? Só ir aqui nas novas catracas, eita? Agora fica o dom, pessoal. Vai filho, vai filho... Não, confere! Deixa tá molhado, irmão. Ver se vai. Foi Eu não tô aprendendo nisso, Jair O que, Fernanda? E dá pra morar com a traca Não Oi, Mariana Não, ela tá com o Hermes, não posso falar Agora eu vou pagar uma conta Porque isso é o que eu sempre faço Minha mãe sempre manda pagar a conta Então eu vou pagar a conta e vou almoçar E quando ele vai lá eu mostro pra vocês Ok? Tchau Tava andando aqui, chegando perto do banco E olha só Que florzinhas bonitinhas Eu acho que quando eu tiver postado esse vídeo Eu já vou ter postado essas fotos Caso eu tiver postado Eu irei deixar aqui também no vídeo Ok? Mas são tão bonitinhas, pessoal E ótimas para tirar foto Uma graça Oi, gente Não deu tempo de mostrar pra vocês Eu fiz o almoço E é só o almoço Porque Porque eu esqueci também E porque também tava muito lotado E tal Aí eu não mostrei E em questão a pagamento de contas Eu não paguei Porque eu acho que Como é começo de mês As pessoas ainda estão indo no banco Tipo eu Então tá tipo muito lotado Então eu vou ver se eu saio os 20 minutos mais cedo Hoje do curso E vou pagar Então eu acabei de chegar no curso E agora eu vou reparar meu protetor solar Porque sim, temos que fazer isso Para que temos uma pele saudável No futuro Eu sempre sou o primeiro A maioria das vezes Eu sempre chego cedo Tipo agora são 12h30 E ela começa 11h30 Mas é bom chegar Que eu vou levando um bom lugar pra mim E quando tem internet aqui também Eu mexo um pouquinho Deixa eu ir Que eu tô muito à vontade De filmar um pouquinho Aquela música We Q for the Summer Da Zemilovaro E também daquela Tchê 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 Lio Já tinha isso Então é isso pessoal Que eu vou que eu mostro pra vocês Como vocês podem ver Eu passei um pouquinho no rosto Eu quase nunca faço isso Eu sempre coloco no torso da mão E depois passo Mas hoje eu vou passar um pouquinho Porque tem que retocar o protetor solar E um dos erros Que as pessoas sempre tem É de não retocar o protetor solar E aí fica queimado do mesmo jeito Então tem que repor de 3 em 3 horas E é o que eu estou fazendo no momento Esquece Essa daí é a Rosangela Que limpa aqui o custo do impulso Então é isso É assim que eu passo O meu protetor solar E é isso Agora eu vou fazer alguma coisa E até ela começar Oi gente Agora são 3 horas E agora eu recriei Eu meio que recriei intervalo Lá do curso De apenas 10 minutos Mas eu acabei de sair Que eu tenho que pagar a minha conta Então estou indo aqui na lotérica Que é bem pertinho É só seguir uma linha reta Vou lá Que eu estou morrendo de sono Eu não vejo ela chegar em casa Depois eu dou um pouquinho E tenho que estudar Porque semana que vem É prova Semana toda Então até mais Quando eu estiver saindo Eu vou avisar vocês Para me despedir Ok? E meu olho está tipo muito Muito, muito, muito irritado Então Ou meu pai eterno Não, eu não vou para cá Olha o tamanho da fila Jefferson Voltando em 3, 2, 1 Agora vamos para a Maria Clara e Bia Vai Bia Bia Agora vamos para a Maria Clara e Bia Vai Bia Mostra quem é você Bia Para usar a mocinha Para usar a vilã Vai Bia É Bia Apanha a mão Hoje é sexta-feira E eu estou aqui no treino de vôlei Uma grande pulada Da segunda agora para a sexta Mas eu só vim me despedir Aqui de vocês Que eu não tenha feito o final do vídeo Então é isso Espero que vocês gostaram Gostaram do vídeo de hoje Se vocês gostaram Não deixe de dar um gostei E também não deixe de me seguir Nas minhas redes sociais Ok? Beijo E até o próximo vídeo Tchau Mais uma olhadinha aqui para o pessoal Vou focar Aqui na quadra E antes de acabar o vídeo Vou mostrar como está meu look Um sapatinho super fofo Mais a camisa do treino Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Bye